Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Tô trazendo mais um PD aqui pro canal. Como vocês tão vendo aí, a gente hoje vai jogar com a K47, que na FP é vermelha, mano. Ih, cala a boca, moleque. Que isso, tá andando bem? Quero agradecer ao, mano, Gustavo, pra mim prestar a conta aí. É nóis, tamo junto, moleque. Sim, eu sou a víbora mais gata de todas. Pô, mano, eu dei essa boneca, velho. E bom, mano, trouxe no mapa Ankara aqui, mano. Fazia um bom tempo. Eu nunca tinha trazido esse mapa aqui pro canal, tá ligado? E eu gosto muito dele, mano. Resolvi tá trazendo ele aí. E é isso aí, a gente vai jogar aqui, mano. Pra quem não sabe, essa K47 veio de evento aí, mano. Do evento da Shitek Gold, tá ligado? Se você logasse uns dias, mano. Poxa. Peguei. Você ganhar. Boa. Peguei também. Ela já tá sem barra zero. O flagzinho tá bom, mano. Opa, mas tem nego aqui. Tem nego aqui. Tem nego nesse plant aqui, hein. Vou ir voltar pro plantear, mano. E bom, pra quem quando logasse, tá ligado, mano? Ganhava por dia, mano. Eu acho que é quando você logava num dia, tá ligado? Eu acho que o dia dessa AK, mano, foi sábado, parece, se eu não me engano. E, enfim, mano. Você ganhava ela, tá ligado? Por alguns dias, mano. E é isso aí. Resolvi tá trazendo um vídeo com ela aí. Aqui no canal, mano. Parece, se eu não me engano, eu tenho um vídeo com esse machado aqui, tá ligado? Que eu também botei na bag, mano. E, pronto, a gente vai jogar aqui, mano. É isso aí. Vou... Vou tá falando muito não, tá ligado? Que merda eu tô falando. Opa, bomba. Tá caro o bomba aqui. Caramba, que nego... Opa, pegamos. Muito nego no bombe, mano. Meu Deus. Ah, 86, velho. Ah, mano. E, bom, mano. Como vocês estão vendo aí, eu tô... Meio que jogando com mira bolinha, tá ligado? Porque eu achei o rocão dela um pouquinho alto, mano. E é isso aí, velho. É isso aí que eu não sei nem o que falar, mano. E... E é isso aí. Bom, mano. Eu vou fazer assim. Eu vou... Vou cortar aqui. No próximo rado eu volto aí. Não, não precisou nem cortar, mano. A gente perdeu. A gente já tá 7 barra 1 aqui. Fragzinho tá bom. E vamos tentar continuar com esse aqui. E é isso aí, mano. Sim, sim. Eu sou a víbora mais gata de todas. Essa boneca é chata, mano. Meu Deus. Se aparecer nego lá, vai tomar bomba. Sim, sim. Eu sou a víbora mais gata de todas. Opa. Não bota cara não, moleque. Trava não, meu Deus, velho. Bota cara, moleque. Meu Deus. Pegamos. Sim. Eu sou a víbora mais gata de todas. Meia 4, mano. Esse moleque, mentira, mano. Esse moleque cagou agora, hein. Ó, o fragzinho já tá bom. Tá 8 barra 2. Fragzinho tá bom. Acho que o time da gente vai ganhar. Não vou nem cortar. Vamos, time. Boa, GG, mano. Esse mapa âncara é muito bom, rei. E bom, mano. Se eu não me engano, na atualização agora do mês de março, tá ligado? Sim, eu sou a víbora mais gata de todas. Sim, eu sou a víbora mais gata de todas. Cida a foda. Para com essa porra. Gata de todas. Essa boneca é muito chata, mano. Não pode crer, velho. E bom, mano. Se eu não me engano, vai vir esse mapa âncara, mano. 2.0, tá ligado? Eita. Opa. Tomou uma bala, hein. Boa, time. Não, mano. Ah, boa, mano. O time me salvou agora, hein. Eu ia tomar uma bala na cabeça, mano. Opa. Sobe no plant aqui. Ver se tem nêvo. Vamos buscar C4. Opa, não tem ninguém. E eu tô... Ixi, mano. Só tem eu e o mesmo outro cara. Ixi, agora eu tô só, mano. Pronto, lá ficou. Vai fazer silêncio, mano. E aí, cara. O negro tá aqui me esperando. Esse negro tá me esperando. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Não, não, não vou morrer, não Vou até sair daqui, mano Não, vou voltar, mano Não quero nem saber, vou pegar esse moleque Mesmo que não dê tempo Ih, tem que plantar, mano, vou plantar Vou tentar plantar ainda Ah, eu tava com pouco HP, mano Ah, foi mal, time, foi mal Ah, mano, perdemos Ih, mano, o moleque já tá quase encostando no meu ace aqui, velho Vou tentar fazer um skill aí Nossa, esse spray, esse spray 4 anos é bolado, hein, mano Vamos, vamos Eita Tem que se ligar que vem nele Ó, mano, tem nem costa Tem nem costa Oxi, que desgraça é isso? Fire in the hole, fire in the hole Ih, mano, será que tem? Ah, tem um moleque ali, mano Meu Deus O time já se foi todinho Esse moleque vai perder, tô dizendo Eita, perdemos, mano Perdem O moleque tá quase encostando no meu ace aqui, velho Ó Vamos, vamos mudar a estratégia Vamos mudar a estratégia Não, vou por aqui Vou no B, vou no A Próximo rádio eu vou no B, mano Ah, moleque, tá tudo aqui, mano Meu Deus, velho Os cara tá rushando com tudo, mano Eu não sei como perder esse meu ace ainda, velho Bom, mano, eu vou fazer assim Eu vou cortar aqui No próximo rádio eu volto aí Voltamos aqui, mano O time da gente perdeu Tem que mudar a estratégia, mano Tem que mudar a estratégia de jogo Vou ficar aqui Vou ficar mais de campo aqui Ó, moleque, vou unchar, ó Proteja minhas costas Sim, eu sou a víbora mais gata de todas Eita Tem uma travada legal agora, hein Opa, tiramos HP Vamos pelo plano Ó, já vinei do cara Menino Vinei foi tudo, mano Pegamos, boa Pegamos Tem uma base Ah, peguei Que cagada, mano Moleque ficou de campo ali, velho Que moleque sortudo, mano Vamos, time, vamos A gente vai perder, não, mano Vamos Eita, que deu uma legada legal agora Sim, sim Eu sou a víbora mais gata de todas Não, não, não Ah, eu sou a víbora mais gata de todas Ah, eu sou a víbora mais gata de todas Sim, eu sou a víbora mais gata de todas Meu Deus Meu Deus O moleque pegou coxa, velho Vou fazer assim Eu vou cortar aqui No próximo lado Vocês já estão ligados aí Voltamos Voltamos aqui Tá todo quase O time geral de AKT, mano Forma de cabeça Sim, eu sou a víbora mais gata de todas É só chegar aqui nessa parte E essa boneca começa a falar, mano Sim Eu sou a víbora mais gata de todas Olha, agora não Opa, o time já deu uma dominada aqui Eu vou chacar nessa aí Caramba Que recolho alto, mano Ah, meu Deus Meu Deus, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim O que é que eu vou fazer, mano? Meu Deus Pinei Não, não Meu Deus, mano Não, meu Deus, velho Isso foi Não Não Pelo amor de Deus Como é que eu AK-47 sem bala, mano A Desertion não tinha mais nada Meu Deus, velho Não, não Agora fiquei invocado, mano Era pra levar esses dois moleques, mano Caramba Tentar pegar A gente já perdeu o Ace, mano Cada minha irmã Cada gente já perdeu o Ace Mas vamos Vamos focar aqui Vamos focar aqui Que o PDzinho tá bonito Vamos, time Vamos, time Toma Opa, o que puxa não, moleque Pegamos Boa Não Não Meu Deus, velho Maior mancada agora, hein Vou fazer assim Vou cortar aqui E no próximo lado eu volto Mano, voltamos aqui O time da gente perdeu de novo Meu Deus Vamos, time Vamos, time Vamos, time Caramba, deu ruim, mano Deu ruim Deu ruim Pegamos Se botar a cara vai levar Ah, meu Deus, velho Eu vou plantar, mano Não quero nem saber Ah, não tô nem com a C4, mano Eu viajando aqui Pegamos Boa Moleque deu a C4 lá Só plantar Só plantar que é GG Agora Esse moleque ainda tá na base Quer postar, mano Olha, eu falei Eu falei Esse moleque ainda tá na base Eu falei Eu sou o Vidente, mano Be ligado, tá ligado Ele não tinha saído da base, mano Opa Opa Calma, time Não vai Meu Deus, velho Moleque pegou nós de Oita, nem Vai morrer, mano Vai morrer Moleque pegou nós de campo, velho Fazer assim, mano Vou cortar aqui Pro vídeo não ficar muito longo Tá ligado Próximo rado eu volto aí Vamos, time Vamos 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 Tá 17 barra 9 O moleque ele tá com 19 barra 9 Vou tentar pegar o ex dele Tentar levar uns 3 moleques nesse round aqui Boa, pegamos Caramba Caramba Carrega, meu Deus, mano Tentar levar esses 3 moleques Tentar Ah, aquele moleque, mano Opa Pegamos Vem o nego lá atrás Peguei 4 Vou pelo B Vou plantar B Nossa, mano Eu faço 19 Esse moleque faz Faz 20 aqui, mano Esse moleque não quer perder o ex Vou plantar Mano Eu tenho certeza que esse moleque deve tá Não Vou nem plantar Vou base não Fijão planta Boa GG, time Boa, mano Mano Eu ainda vou pegar esse ex, velho Ainda vou pegar esse ex Eu ainda vou pegar esse ex, mano Vamos 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 Que aqui é toca Vamos Uai O moleque, mano Fica querendo tudo ir atrás de Kio, mano Fica atrapalhando os outros Ó Tem nego lá Bota a cara, moleque Toma 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 Pega esse moleque Boa GG Vai agar Mano Esse moleque não quer me dar O ex, mano Tem nego aqui Tem nego base Ah, mano Cadê esse moleque Boa, time GG, mano GG Boa GG Boa Vamos 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 que o time da gente vai ganhar Mano Esse moleque não quer me dar o ex Aí Aí Vamos Vamos Aparecer nego cá Ninguém botou a cara Toma 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 lá Balita Ah, não Não, não, não Ah, mano Por pouco eu não matei esse moleque Meu Deus, mano Não vou nem cortar Acho que o time da gente vai perder, mano Pega C4 Vou cortar, mano Próximo roda eu volto Voltamos aqui, mano O time da gente ganhou de novo, velho Bom, vou fazer outra chateira Eu vou pelo B, mano Vou ruxar B agora Trava não, moleque Vou pelo B Não, mano E deu merda, mano E deu merda, mano Não era pra ruxar pelo B, velho Ih, eu acho que o time da gente agora perde, hein O time da gente agora perde Só tem dois moleques, só Vixe Ótimo Nossa, esse moleque Dá Dá 45 de sangue, mano Morre logo, moleque Morre logo, moleque Vai morrer Oita Ah Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim pra esse moleque Vamos lá de novo, mano Vamos lá de novo, mano Vou lá de novo E eu já Eu não vou pegar esse ace mais, velho Moleque já tá 29 barra 3 Eu tô 21 barra 11 Mas nós não estamos negativos Opa Tem outro leigo lá Agora eu vou bem, mano Pegamos um aqui Ah, mano Todo avião me lasca aí, velho 32 Meu Deus, mano Eu vou fazer assim Vou cortar, mano Próximo murrado eu volto aí Que merda, mano Voltamos aqui, mano Bom, rapaziada Acho que Eu não tenho certeza, mano Mas eu acho que esse aqui é o último murrado, mano Se tu gostou do vídeo aí Tu deixa o like aí, mano Pela arma, tá ligado? Que essa arma é boa, mano Enfim Curta minha página no Facebook aí E é nóis, mano E é nóis Ó, ninguém botou o cara lá Não, no último murrado eu não vou morrer, não, mano Oxê Opa, pegamos A gente morrer agora, pelo menos Opa Opa, pegamos GG, mano Que isso, tá mandando bem Que isso, tá mandando bem É nóis, valeu